Fala pessoal, beleza com vocês? Passando para avisar que no sábado, dia 6 de julho de 2024, vai ter um aulão voltado especificamente para a Banca Facete, tá? É um aulão ofertado para os meus alunos lá do curso de Matemática para professores. Mas como é um aulão extra, eu vou abrir para quem for aluno de fora, tá bom? Porém, vai custar um valor de R$30,00. Então, quem quiser participar vai pagar R$30,00 porque esse aulão não vai ficar disponibilizado no YouTube, tá? Até porque tem a participação de alunos, tiram dúvidas, enfim. Se for um aulão que eu poste aberto para todo mundo, os alunos vão ficar mais encabulados de tirar dúvidas, essas coisas, tudo bem? Então, vou deixar o link aqui na descrição. Quem quiser fazer a aquisição desse aulão vai acontecer das 14h até as 17h focado na Banca Facete, beleza? Resolução de questões, dicas, o que é que pode cair na prova da Banca Facete, tudo bem? O aulão fica gravado, tá? Mesmo que você não possa assistir, mas pode assistir depois, vai ficar gravado, beleza? Por tempo ineterminado. Quem adquirir vai ficar com o aulão para sempre, beleza? Vamos lá, pessoal. Olha só. Triângulos. Área de triângulos aqui, pessoal. Pegou uma questão desse tipo. Não tem o que você pensar. Heron. Pergunta. Está fácil verificar se isso aqui é um triângulo retângulo? Porque se for retângulo, é só multiplicar os catetos. Não está fácil. Então, é melhor você já ir direto para a fórmula de Heron, tudo bem? Ora, você tem um triângulozinho aqui, tipo assim, por exemplo. Digamos que os lados meçam, por exemplo, como está aqui. 35, colocar aqui 35 maior, 21 e 28, tudo bem? Para encontrar a área desse triângulo, você usa a fórmula de Heron, beleza? Primeiramente, você encontra o semiperímetro desse triângulo. O que é o semiperímetro? É a metade do perímetro. Então, você vai pegar 21 mais 28 mais 35 dividido para 2. Quando você fizer essa conta, vai dar exatamente 42. Então, você tem aqui o semiperímetro desse triângulo. Aí, você vai agora para a fórmula, tá? Fórmula da área de um triângulo, usando o teorema de Heron aqui, né? A área que eu chamar de S. Então, vai ser quem? Presta atenção. Vai ser o semiperímetro, que multiplica o semiperímetro menos A. Esse A é o primeiro lado. O semiperímetro menos B, que é o segundo lado. E o semiperímetro menos C, que é o terceiro lado. Claudio, quem é A, quem é B, quem é C? Tanto faz aqui, certo? Veja que é comutativa a multiplicação. Então, não se preocupe com isso não. Tudo bem? Bom, eu vou colocar aqui assim. O perímetro sempre é 42, né? Então, fica 42, que multiplica 42 menos 35, por exemplo. Certo? 42 menos 28 e 42 menos 21. Certo? Fazendo aqui essas contas, ó. Vou fazer aqui essas contas, ó. Fica 42, que multiplica 7, né, ó. Multiplica 7. Aqui, que multiplica 14, né, ó. 14. E aqui, que multiplica 21, ó. 21. Tudo bem? Ora, fazendo aqui, gente, eu vou fazer aqui um negócio interessante, ó. Eu vou encontrar essa área. Agora, presta atenção. Camarada mais desatento, ele poderia querer começar a fazer essa multiplicação para encontrar a raiz quadrada disso. Só que como é que a gente faz para encontrar uma raiz quadrada? A gente decompõe. Isso aqui já está praticamente decomposto, pessoal. Como é que eu decomponho 42 em fatores primos, né? É 2, é 3 vezes 2, vezes 7. 3 vezes 2, 6, vezes 7, 42. O 7 já é primo. O 14 é 2 vezes 7. E o 21 é 3 vezes 7, tá? Então, o meu número está praticamente pronto, olha. Olha, presta atenção. O 3 apareceu ao quadrado, apareceu duas vezes. O 2 apareceu ao quadrado. O 7 apareceu à quarta, ó. O 7 apareceu à quarta. E o... Todo mundo já apareceu aqui, certo? Todo mundo já apareceu. Então, ó, eu posso tirar o 3, ó. 3 ao quadrado, sai, né? Ele é positivo, sai. O 2 sai também. E aqui quem sai não é 7. É 7 ao quadrado, que no caso é 49. Tudo bem? 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 49 dá 294 metros quadrados. Tudo bem? Essa era a maneira correta. Deixa eu pegar um marca-texto aqui e resolver essa questão. Resposta correta aqui para vocês. Letra E. Tranquila, pessoal. Então, era assim que se fazia. Tudo bem? Lembrando para vocês, no sábado, dia 6 de julho de 2024, o aulão da Facete vai ficar disponível para vocês, gravado, custando apenas 30 reais. Valeu, tchau, tchau. E até a próxima. Tchau. Tchau.